Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagas Quero ver matar ele! 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 Caralho, você quer ver ele morrer de novo? Pode pular. Mas tá ligado meu truta que nessa batalha no fute não é Miller Morre e dança nessa batalha, entendeu? Porque hoje você tá no thriller Mas não importa meu truta porque você perde se não é convexo O cabelo pode ser de curupina Mas se é morto vivo é porque você é o Michael Jackson Mas calma, truta mano, você tá ligado que fica o de anto Porque se é Michael Jackson ou é xadrez nunca vai ser altivite porque é do preto e branco Você sabe mano por quê? Nessa fita agora não conceda Você é menino pijama listrado Prefiro isso do que ser até uma zebra Mas entenda Porque no final das contas Você vai entender que a vida não é sequela Porque para muitos a vida foi a bala Mas para criança a vida foi bem bela É só para quem sabe não é meu truta Reflita e faça piada ao mesmo tempo Só se faz gastação é porque você não tem o mínimo de fundamento Mão pro alto, mão pro alto, joga energia caralho Aê, melhor calar sua boca Hoje eu caso o seu fim A vida não foi bela pras crianças Da favela de hoje eu vim Tá ligado né moleque Eu demonstro talento A vida foi bela pras crianças Só se colar do seu apartamento Aê, presta atenção né moleque Não é o seu dia de sorte Tá rimando com o morto vivo Não, o moleque que desafiou a morte Aê, não tô pra brincadeira Tá ligado né moleque Que hoje nessa noite o morto te desce a raseira Aê, tá se achando malandrão mano Ó, fica relax Uma dose pra te rebotir Ou de malandrex Aê, diminui a sua criminalidade Que cê não é bandido E se bater de frente comigo Hoje é certeza que corre perigo Aê, vamos lá Barulho para cima de bauebe Muita trata Boa zero, muita trata Recomece filho Tamo pra cima que tá vivo E aí E aí Olha aquele pic mano Matando o MC Messu E aí E que diante A crã te torna Aquele pic nisso E aí Só um babaca Tá vendo mano Sua mentira é maluca Achou que eu tô morto Se fuder Porque eu tô mais vivo Que nunca E aí Se é um babaca Tá ligado mano Tá errado Com certeza você é um babaca E tem um papo furado Ele é uma web não Tá ligado mano Quem diria Quem é esse MC? Eu não sei Por favor Tira esse merda daqui Pode vir Pode voltar né moleque Falaram que outra Tava morto Não Sou sujeito homem Tô mais vivo que nunca Batendo de frente E com microfone A web meu amigo Você tem o direito Da resposta Filho Mata ele Porra Rima microfone com o morto Aqui na sintonia Eu não sei se isso daí é Alzheimer Ou estizofrenia Só pra começar assim Nego mano A ideia é na batida Ai não tô morto Eu tô vivo Desculpa rapaziada Infelizmente pra vocês Não vou uma missão tupida Pra sua boca É isso que você queria Que todo mundo aprovasse Sinceramente Você fala merda Faz alarde E nessa batalha Cale-se Porque você fala A vida nunca vai ser bela Sinceramente Temperar é igual páprica Só tem criança Aqui na minha favela Falar isso Mas nunca esqueceu De um continente chamado África Vai tomar no seu cu Você acha que é só O local que você sofre Nessa batalha Tá roubando uma população Porque o seu nome é Onofre Mas entenda de uma vez por todas Que agora Você é um cuzão Vai achando que só tem favelada E pessoa que passa fome Na sua região Vencerou 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 Ai 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 Quem conversa Quem conversa Quem conversa Bom, é bem comércio Mas de volta Tudo o dois DJ T-C Tudo no seu nome Minha querida Vai Vai Eu tô morto Eu tô vivo A verdade evapora Muitos mortos por dentro E tão vivo por fora Um exemplo disso É pra você pegar visão Quantos estão sorrindo Na base da depressão Oh Da hora E quem diria Quem sofre de depressão E se enxugando É minha esquizofrenia É isso Porcaria Achou que eu tô morto Posso morrer Mas da vida Nas poesias Primeiro encasar o beat Depois cê faz isso Com potencial Que é sem limite Da vida Nas poesias Da hora Incompetente Cê da vida Na sua ignorância Não fiz qual Gil Vicente Ah Quem cê tá falando Se lascar Baweb Burra Ba Ba Aê Para de fazer Porcaria Mano Tá ligado Você tá buscando Olha a sua boca Eu não me frustro É muita treta Entendi Se baseou aqui Nesse arbusto Vai tomar no seu cu Que palhaçada Quer falar do meu vulgo Meu sobrenome Eu sei o que na caminhada Vai tomar no seu cu E aqui eu não falho Eu sou muita treta E pra você Eu já não quebro galho Aê Visão embaçada Não quebro galho Mas eu te quebro na madeirada Da hora então Você ia dar pro nerd Vai pegar os noia E depois vai fecha Com seus nerd Não importa É meu truta Nas tirissa Quebra os galhos Mas editado Quem quebra é sua preguiça Preguiça o que camarada Te quebro na rima Aqui dentro E na fora Eu te dobro na porrada Aê Calma menino E se quiser também No verso Eu te quebro no raciocínio Vamos pra essa batalha Acertamos a família Barulho para as irmãs de Barweb Muita treta Coisão, muita treta Palmas pro Barweb, família